Oi gente, a gente está indo pra Campinas, a gente vai no parque dos dinossauros comemorar o final de semana das crianças Hoje já está capotado ali, que a gente já está aqui no caminho, estamos quase chegando E eu tenho certeza que vai ser incrível, né Maurício, está animado? Sensacional, estou super concentrado aqui na estrada Por que não podemos deixar de morrer a criança que existe em cada um de nós, né? Toda vez ele vai saber É porque as frases são profundas e a Jessica está brava Não, não fico brava, você acha? É boa essa frase É boa, é boa, é muito boa Porque ela tem outra aí também Não precisa não Chegamos! Chegamos! Eeeeeee! Chegamos, gente, aqui, meu Deus, eu te contei um trem, tá calor demais, fez muito calor, mas é isso, um dia maravilhoso, lindo, super ensolarado Olha, gente, o parque fica aqui em Campinas, naquele shopping, Parque Dom Pedro, e essa na entrada das pedras, por quê? Porque eu nunca vi um shopping tão grande na minha vida, que shopping, tem tudo que você imaginar, tem shopping, ele é gigantesco, mas ainda bem que a gente acertou a entrada, estacionamos e estamos indo E aí, o parque fica dentro do shopping, o parque fica dentro do shopping, eu pensei que ficava aqui fora, quando eu vi na internet, na minha cabeça ficava aqui, mas é dentro E é isso, bora lá Tá feliz, Naua? Falei de rua, filho Super, acabou de acordar Viva Super legal Nós estamos indo almoçar primeiro, porque já está na hora do almoço A gente foi aqui na praça de alimentação, gente, e olha o tamanho disso, sério, é surreal Gente, olha o tamanho desse shopping, é normal, desse tamanho? Olha isso, olha o quanto quente Olha, sério, surreal Tapa tudo, Naua Tapa a carninha Tapa a sua carninha Tapa, taco Tapa Bocão Ê Ayy Que delícia Vamos fazer o avião uma O suco Onde você não sabe? Nossa, com medo! Música Música Olha! Não sei se é qual Não pode não! Você quer ir nesse filho? É perigoso! Você quer ir nesse? Eu também sei entender Olha o dinossauro Sai para lá dinossauro Seca dinossauro não Sai para lá dinossauro Cuidado Música 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 Quem é esse filho? Música 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 Vai, quer descer? Segura, filho! Vai, filho! Segura! Viva! 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 Vai, filho! Viva! Viva! saia para o lado, chega saia para o lado de cima abaixo e comece abaixo e comece abaixo e comece vai abaixo e comece sai para o lado sai para o lado Tá lá no fuzil, Sam! Pronto, mostra como se tá bonito. Agora manda um beijo pra moça. Manda um beijo, ele quis colocar o óculos, porque ela tá de óculos. É o óculos, Noah? É! Que lindo! Agora a gente vai no brinquedo! Uhul! Eba! Familiado! Põe o óculos, Noah! E aí! Deixa eu ver que bonito! E aí! 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 Sem comentário! Cara do novo boitado! Eu sabia que isso aconteceu, eu avisei! A reação deles é inexplicável. Jo com muito medo! E agora? Qual que a gente pode ir? Vamos ver se tem algum tempo a gente vai embora. O Sandro quer que o Noah vá nessa torre, gente. E cadê eu que vou? Tchau! E aí Mãe! Ah não, eu não quero mais! Eu tô com medo! Não! Ai, ainda bem que foi de uma vez. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá aqui. Parou, acho que é porque alguém quis descer que tava com medo. Ou acabou com o quê? Acabou? É só uma mini descidinha? Esse aqui é mais pra você gravar o parque. Ah, aranha! Exatamente isso que eu queria. Eu fiquei com medo lá em cima toda hora. Bom, gente. Chegamos, a confusão tá muito quente. O Noah já tá chatinho, já quer ir embora. E nós vamos embora porque... Tá calor demais. E acabou-se o passeio. E acabou-se o passeio. O que sentimos aqui? Oi! O que você sente aqui? Alívio. Ar-condicionado. Ar-condicionado! Uhuuu! Nossa, a criança animou depois. Você percebe do sol e tal. Gente, olha o tanto que o Noah gosta. Outro. 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 Ai, esqueci. Outro. Ah! Gente, então é isso. Fim do dia finalizado com sucesso. Muito cansaço, muito calor. Muita diversão. Foi maravilhoso. O que você acha, amor? Sensacional. Morrendo de calor, mas daqui a pouco tô indo pro teatro. Tem peça. Amor, humor, o resto é bobagem. Ah, você já faz o merchan. Tipo, no meio do vídeo. Shopping Jardim Sul. Espero vocês lá. Ah, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, é claro, lembra sempre de deixar o seu like. Isso ajuda muito, muito no canal. Se inscreve no canal, porque sempre tem vídeo novo. Ativa o sininho de notificação. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu grave pra vocês. Sempre, assim, com dicas, com tudo. Porque eu adoro, assim, cada dica que vocês dão pra mim. E é isso. Tchau. Dá tchau, Noah. Tchau. Dá tchau. 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 Gente, agora que a gente já tá chegando aqui em São Paulo, eu quero falar rapidinho pra vocês o que eu achei do passeio. Tchau. Eu achei que o valor que a gente pagou foi super legal, super acessível. 120 por pessoa, né? Deu 60 reais. Então, muito bacana. Porque é um parque super legal, tem várias atrações. E assim, se funciona pra criança, da idade do Noah, eu achei que funcionou super. Eu pensei que ele ia ficar muito restrito no começo, como a gente tava numa área que eu acho que é só pros maiores. Eu tinha certeza que ia ficar muito restrito, só que a gente viu que tem uns brinquedinhos pra ele. Então, ele se divertiu, ele andou lá. Então, eu achei muito legal. E é isso. A única coisa, assim, que incomodou a gente foi o sol, que tava realmente muito calor. Então, se vocês forem, levem protetor solar. Eu tive que passar protetor na cara do Noah todo. É legal, assim, se a criança gostar de ficar com chapéu, levar um chapéu, um boné, um Noah, impossível. Não para. Mas é isso, gente. A única dica que eu dou pra vocês é essa questão do sol. Mas, de resto, foi tudo ok. Muito legal o nosso dia. Estamos chegando já em São Paulo. Né, amor? Isso aí. Super cansados e prontos pra descansar, porque o dia foi muito corrido e muito legal. Então, é isso, gente. Tchau. Beijo. 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 Beijo.